O que é isso, gente? O que aconteceu? Que língua é isso? Eu falei em holandês, porque nesse vídeo eu vou falar só em holandês. Só agora não, claro. Então, eu vou falar só na minha língua, que eu falo na minha casa, que eu falo com meus amigos, mas eu vou falar na minha língua que eu falo naturalmente, que eu falo fluente e todo dia. É holandês. Holandês é uma língua bem feio e bem duro. Parece muito alemanha, mas eu não, é holandês. Então, vamos começar. Ok, lieve mensen, eu sou Rafaela e eu sou 19 anos ou, ou Rafaela Olivia. Eu sou nascido e nascido e nascido. Eu sou nascido e nascido e nascido e nascido. Eu sou nascido e nascido e nascido. Eu sou nascido e nascido e nascido. Eu sou de próprioątese Burirmes. Porque eu presence como um o 30 anos. Eu soubemela Dayo ainda, eu acho muito legal. Então, eu sou czym ? For example, eu sou cheiro que você acha de LA? Eu sou saudbre muito bemみたい. Eu sou não a do kans, eu sou mesmo, eu sou muito legal. Eu sou am volatil de dane, assim e Eu já falei muito sobre isso. Muito frio. Às vezes... As pessoas são muito diferente do Brasil. Eu também percebi. A comida. Você pode fazer isso como você quiser. Mas, na verdade... É isso que eu não soubesse. Eu não soubesse. Eu soubesse com frio e com. Com farofa. E muito frio. Muito frio. Mas, no caso... Sabe, eu não soubesse. Eu não soubesse. Eu não soubesse. Vou não para mais em Brasília? Eu não soubesse. Eu vou estar bem. Mas, sim. Eu também estou. Eu soubesse muito diferente. Eu convido muito pouco assim. Eu também estou a falar em produção... de portugês. mas também tem também com a língua. Eu tenho um filho de idade, ele é 23, ele é 24, então vocês têm minha mãe, a Lourdes, a Paulinho, o Brasiliano em casa, o real, e meu pai, Miguel, ou Miguel Angelo em Português. Eu tenho um filho de rio, ele é esse ano, e ele é o que eu disse, é o nome do Néderlanda é bem conhecido a um o o ver. Quando você fica em Max Verstappen, fica em Formule 1, você também conhece que eu também conheço, porque ela é super boa. Então eles perguntam, Max, como você está bem quando você está em regar? E ele disse, I'm Dutch. E eu acho que é um pouco, porque aqui é muito tempo. E nós dizemos também, Eu acho que o mundo faz o que ele quer, porque hoje é um dia muito bom, e ontemado a 5 graus com muito rego. Eu estou com a minha filha hoje, e eu filmo isso também para vocês, e isso vem agora em vídeo. Essa caminhada foi bem gostosa, como é só deliciosa. E eu também caminhada foi muito bem, muito vies, muito regente e não gostosa, e isso eu também filmo. Olha que triste tempo, meu cabelo estava todo molhado e meu cachorro também, muito sujo. Porque você pode ir para o transporte, quando você é estudante. Então eu faço isso. É uma hora de 1,5 horas. E eu também tenho uma hora de 1,5 horas. Então eu estou em total de 3 horas quente com a reiça. Mas isso é bem normal quando você vai com a OV. Aqui eu tenho meu cartão e nossa mamã inteira pode viajar de gratidão. Não só para ir na escola, mas para ir em todo lugar. E são muito boas. Eu nunca fui em Rio de Janeiro. Eu só fui em lugar onde minha família mora. E provavelmente é a primeira vez que eu vou para Rio para ir em Brasil. Se Deus quiser. Então, deixa eu dar um. Minhas hobbies. As coisas que eu gostaria de fazer são... Eter. 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 Mas, en zagen!! Eter. 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau